A bandeira é da Dinamarca, a arquitetura é da Dinamarca, o nome da rua é da Dinamarca, o idioma é da Dinamarca. Mas eu estou nos Estados Unidos da América do Norte, aqui no estado da Califórnia, em 1911 algumas famílias que moravam aqui no oeste americano se mudaram para cá com o desejo de montar uma cidade onde se mantivessem a cultura dinamarquesa. Assim nasceu Solveig. Solveig fica a 210 quilômetros da cidade de Los Angeles. Minha dica aqui é que você gaste pelo menos duas noites para conhecer a cidade e toda a região que você vai conferir daqui a pouco no programa de hoje. Tudo por aqui é muito perto e você pode fazer todos os passeios na cidade de Solveig caminhando. Eu estou aqui na esquina da First Street com a Copenhague Drive. Se você perceber aqui, ali embaixo é o começo da Copenhague Drive e por três quarteirões ela se estende ali até a Alisal, onde acaba a rua. Virando aqui eu tenho a First e ali já onde está a bandeira dos Estados Unidos acaba a cidade. Esse é o perímetro turístico aqui da cidade de Solveig. E andar por Solveig significa visitar suas lojas, docerias, restaurantes e as vinícolas onde você pode experimentar e degustar um bom vinho. São várias as opções aqui na Copenhague Drive, onde você pode degustar um bom vinho. Os lugares são simpáticos e agradáveis de fazer uma visita. E ainda de quebra você pode comprar uma garrafa de um excelente vinho por um preço muito razoável. As lojas chamam a nossa atenção por aqui, sempre bem arrumadas, cheirosas e com várias opções de souvenir para todos os gostos. Dá para você encontrar umas lembranças muito interessantes aqui de Natal para levar para o Brasil. Dá uma olhada nesse aqui. Se você é colecionador, uma loja que você não pode perder aqui em Solveig, logo no comecinho aqui da Copenhague Drive, é a Old World Clocks and Music Box. Ela parece ser bem pequena aqui no começo quando você entra, mas lá no fundo você não tem ideia do tesouro que ela guarda para quem é colecionador. E descendo aqui dá uma olhada o que ele tem de caixinhas de música, tantas opções que tem por aqui. O dono da loja está me contando que o Michael Jackson frequentava bastante essa loja aqui. E uma das vezes que ele teve por aqui, ele gastou 12 mil dólares com essas caixas de música. Se você coleciona caneca, dá uma olhada no que tem de opção aqui. São todas maravilhosas, cada uma mais bonita que a outra. Olha a coleção de relógio de parede que eles têm aqui. Olha a coleção de relógio de parede que eles têm aqui. Eu estou de frente agora à Missão Santenês, um prédio fundado em 1804, mesmo antes da própria fundação de Solveig. Fica exatamente a uns 100 metros atrás aqui da Copenhague Drive. Sir, your orders have been carried out. E aí Tchau E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti